E aí pessoal, tudo bem com vocês? Pronto Matista, tô aqui no extremo sul da capital paulista Hoje eu vim conhecer, não só a melhor, uma das melhores pizzarias, pessoal, que é o cantinho da espirra Gente, são mais de 30 funcionários com a gente nessa equipe aí, pessoal Que tá pegando fogo pra entregar aquela pizza maravilhosa pra vocês Você tá na sua casa aí, pega sua pizza, lembra que tá mó frio hoje E você não vai ficar, pessoal, vai ficar fazendo comida, levantar do cobertor, né? Então pega o telefone, liga pra cá, porque tem umas melhores pizzarias Melhores pizzas pra vocês, melhores espias, Beirute pra vocês, tá pessoal? E lembrando vocês que da segunda a quinta, temos aquela promoção pra vocês Esfia de carne por apenas R$2,30 a cada E também pizza faz R$39,00, você pode tá pedindo aqui Também, pessoal, temos nossos combos aqui, você pode tá ligando Que tem aquela promoção bacana pra vocês Então tá na sua casa aí, para o que você tá fazendo agora, pega o telefone Abaixa nosso aplicativo que tá no Play Store também Ou você pode ligar pra gente, tá pessoal? Você pode também vir aqui O endereço daqui, pessoal, Rua Francisco Ina Solano, número 33A, no cantinho do céu Se você não vir, só você não vai Agora, pensou em comer pizza Pensou, pessoal, em pizzaria, pessoal Cantinho da Esfia E só pra finalizar aqui, pessoal Pensou em comer pizza Pensou em pizzaria, cantinho da... Esfirra! Ô Jesus, coloca mais esfirra aí, tamo junto Tchau, 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 tchau! O que é isso?